Deus da força pra lutar, toda vibração que vem, vem do coração Positividade transmitida na canção, tudo que digo, tudo que sinto é pura emoção Morro seco e não me entrego, sai pra lá depressão 4h20, pulo da cama, tô de pé, sigo na fé porque é assim que tem que ser